Música Há três lugares que nenhum de nós, ser humano, gosta de ir e fica constrangido. Um hospital, presídio e neste lugar aqui, cemitério. São três lugares que nenhum de nós quer ir, fica constrangido. Mas sabe por quê? Porque quando Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança, Deus não criou o ser humano para ficar preso, para adoecer e nem tampouco parar num lugar como este. Hoje, Deus nos criou para viver eternamente. Mas por causa da desobediência de Adão, por causa do pecado, hoje nós vimos os presídios cheios de pessoas, os hospitais, pessoas marcadas, carimbadas para morrer. E neste lugar aqui, é um lugar onde eu e você temos de parar e fazer algumas reflexões. Pelo menos três reflexões eu gostaria que você fizesse comigo aqui. A primeira é que aqui tem pessoas, tanto crianças, adolescentes, jovens, que não tiveram oportunidades de realizarem seus sonhos. Quantos jovens, meninas e rapazes que foram ceifados desta vida e que tinham projetos, tinham sonhos. Quantos pais que até hoje sofrem a perda dos seus filhos. E este lugar que nos chama a atenção, sabe por quê? E é bom vir aqui, porque eu e você estamos vivos. As misericórdias do Senhor se renovaram na minha vida e na sua vida hoje. E renova sempre. E aí nós temos vida. E temos oportunidade de realizar sonhos, projetos, porque Deus tem preservado as nossas vidas. Então este é um lugar onde nós paramos e conscienciosamente precisamos de refletir, que precisamos de valorizar a vida. Viver é um desafio, concorda? Viver implica em lágrimas, em decepções com pessoas, em frustrações. Viver implica em aflições e até desespero. Mas viver é uma grande oportunidade que Cristo, o Filho de Deus, nos dá. Então reflita comigo que este ambiente aqui é o ambiente que um dia todos nós viremos. Mas nós ainda temos vida. E é a oportunidade de você correr atrás dos seus sonhos, vibrar com a vida, celebrar a vida, apesar de que a vida é difícil, traz angústia, perdas, mas estamos vivos. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, quando nós chegamos em um lugar como este, é que precisamos de refletir a importância que temos de dar e valorizar aquelas pessoas, pessoas da nossa família, os pais, filhos, os amigos, parentes, que Deus coloca ao nosso lado. É preciso você valorizar o seu pai, a sua mãe, enquanto é tempo. Quantos que não tiveram a oportunidade de abraçar, porque os filhos partiram. Então este lugar aqui é um lugar que eu e você precisamos de valorizar mais a nossa família. Abrace o seu filho, os seus filhos enquanto é tempo. Valorize seu pai, a sua mãe, a sua família, os seus amigos, aquelas pessoas que Deus colocou ao seu lado, para que você pudesse cuidar delas e valorizá-las. Mas eu quero falar outra coisa. Quando nós viemos em um ambiente como este aqui, nós tomamos consciência o quão frágil é as nossas vidas, entende? Nós tomamos consciência que a nossa vida é rápida, é passageira, é limitada demais. E aqui, olha para vocês verem, neste ambiente aqui, neste cemitério, Aqui foram enterradas pessoas pobres e ricas, pessoas intelectuais e analfabetas. Aqui foram colocadas pessoas baixinhas como eu e altas, ricos, milionários. Mas uma coisa que nós aprendemos é que ninguém levou nada desta vida. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, O pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Então mostra que nós estamos todos nivelados. Fomos todos nivelados aqui para que esta vaidade, para que este orgulho, para que esta jactância. Tem pessoas que são vaidosas demais. Eu vi o caso, por exemplo, de um político famoso. Sabe o que ele fazia? Ele pegava quando ia cumprimentar os seus eleitores pobres. Ele já tinha já, naquele carro, naquela van, um álcool para lavar suas mãos. O orgulho que havia daquele homem. Mas morreu. Acabou. Aí eu quero terminar e dizer para você, é este lugar que precisamos de vez em quando vir. E no hospital também. E no presídio. Porque nós vimos o quão frágil, limitada é a nossa vida. E quando chegamos aqui nós vimos que não há nada em nós. Se não, nós somos carne. Viemos do pó. E ao pó tornaremos. Mas eu termino te dizendo o seguinte. Eu falei no início de hospital. Falei de presídio. E falei aqui de cemitério. O Deus que nos criou, ele nunca quis, não foi o seu projeto, que vivêssemos num presídio. Que as pessoas vivessem num presídio. Não foi plano dele que as pessoas morressem e que jamais adoecessem. Mas ele enviou Jesus para que eu e você saiamos da prisão que vivemos. Do distanciamento dele. Jesus morreu para nos ligar novamente a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Jesus veio para que eu e você vivamos uma vida alegre, festiva. Apesar da vida ter as dificuldades, as lutas que todos viveram. Mas, Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Cuide de você, cuide da sua família. Valorize o que você tem. Preze as pessoas que Deus colocou ao teu lado. Porque é o dia que eu e você fomos colocados aqui. Aqui não tem mais volta. E outra coisa eu quero dizer para você. Todos nós fazemos parte de uma fila. Isto mesmo, a fila da morte. Mas nenhum de nós sabe o número da senha. Por isso que Deus diz, prepara-te para encontrares com o Senhor, o teu Deus. Um beijo no coração e que Deus te abençoe.